Bom, a STET é uma companhia de geração de energia, temos duas usinas hidrelétricas espalhadas pelo estado de São Paulo, a maioria na bacia do Rio Pardo, na bacia do Rio Tietê e uma no Rio Grande, na divisa de São Paulo com Minas Gerais. Caso a operação hidráulica fale numa usina hidrelétrica, nós temos como principal consequência, o pior cenário, o rompimento da barragem. Ela é extremamente custosa e danosa para a companhia, para a imagem, para a população em si. Outros eventos menores podem acontecer também quando a nossa operação fale. Inundações ou alguma coisa que afete a cidade em termos de captação de água ou tratamento de esgoto, isso acontece às vezes. E também com relação a navegação, principalmente no Rio Tietê, quando a nossa vazão é muito grande, os barcos não conseguem subir. E quando há uma variação muito grande de nível, eles também não conseguem fazer o processo de cruzagem. O Pai System nos ajudou a colocar numa mesma infraestrutura os dados que nós tínhamos dispersos no centro de operação, que é onde a gente toma as decisões, principalmente com relação à parte hidráulica, reservatórias. Então assim, toda a parte de as tabelas, as normas de operação, elas foram todas colocadas dentro do PIAF. Além disso, o racional do operador também entrou nas contas, então a tomada de decisão dele passou a ser mais rápida, no momento que a gente juntou tudo que era manual com um sistema automático, vindo com as informações de campo e automatizando o processo. dessa forma ele tem uma visibilidade melhor do que pode acontecer nos reservatórios e podendo tomar uma ação mais rápida, uma vez que as contas já estão pré-definidas lá dentro.